Eu queria fazer essa referência ao diálogo e ao entendimento que foi construído com a Câmara dos Deputados na figura do presidente Rodrigo Maia, agradecer, presidente Rodrigo, a sua presença no plenário do Senado, líder Aguinaldo, convidar a Vossa Excelência para aproveitar esse momento único do Senado da República para agradecer e para cumprimentá-lo pelo papel relevantíssimo que Vossa Excelência vê desempenhando à frente da Câmara dos Deputados, externar publicamente o entendimento do presidente da Câmara dos Deputados estabelecido com o Senado da República, aonde, de forma clara, estabelece o diálogo das matérias que estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado da República, para que o Parlamento brasileiro possa ter o protagonismo em relação de matérias importantes para o nosso país. presidente Rodrigo, os líderes, senadores e senadoras discutiram nos últimos dias, desde a semana passada, presidente Rodrigo, essa matéria que é de fundamental importância para o desenvolvimento dos Estados e dos municípios brasileiros no que diz respeito à possibilidade de investimentos real e concreta em todos os Estados da Federação. Aproveito a sua presença para externar o trabalho que foi realizado pela senadora Simone na CCJ e pelo relator da matéria, senador Espiritão Amin, que construíram um consenso com bases claras em uma proposta de emenda constitucional, que é o começo, não tenho dúvida disso, o começo do pacto federativo sonhado pelos Estados e pelos municípios brasileiros. Muitas das vezes, quase sempre, esses recursos de emendas parlamentares, impositivas individuais, coletivas de bancada e agora coletivas com valor ainda mais substancial para os Estados brasileiros, é o único recurso que os Estados e os municípios têm para fazer os investimentos em obras de infraestrutura, em obras estruturantes nos quatro cantos do Brasil. O entendimento que foi construído, com vossa excelência, que acompanhando dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado, com o Senado da República, proporcionou com que todos os líderes partidários pudessem quebrar o interstício em relação a essa emenda constitucional, todos os líderes, presidente Rodrigo, assinaram a quebra de interstício em relação a essa matéria tão aguardada pelos municípios e pelos Estados brasileiros. Então, eu queria agradecer, em nome do Senado da República, a possibilidade do diálogo franco, aberto e verdadeiro com a Câmara dos Deputados e dizer que o protagonismo do Parlamento brasileiro é, sem dúvida nenhuma, o protagonismo do povo brasileiro e do nosso país. Estaremos ao seu lado, o Senado da República e a Câmara dos Deputados, caminhando para e passo com os interesses da sociedade brasileira. Matérias importantes tramitam na Câmara. Matérias importantes tramitam no Senado. O Senado e a Câmara, de mãos dadas com o povo brasileiro, irá estabelecer esse diálogo aberto e fraterno com as instituições, mas, a todo momento, reafirmando o papel fundamental do Parlamento brasileiro, desta Casa e da Câmara dos Deputados. Eu agradeço a presença de V. Exª. V. Exª ajudou a construir o acordo e, amanhã, poder terminação dos líderes, nós votaremos na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC do Orçamento Impositivo e, no final do dia, se Deus permitir, entregaremos ao Brasil uma proposta que tem responsabilidade fiscal, responsabilidade social e é, sem dúvida, o início do tão sonhado Pacto Federativo. Muito obrigado, Presidente Rodrigo, pela sua presença no Senado da República.